Eu quero cumprimentar a todos com a paz o nosso Senhor e Salvador Jesus. Quem vos cumprimenta é seu irmão em Cristo, Gustavo Silva. Que Deus vos abençoe de uma forma especial. Já estamos aqui no Monte da Consagração para iniciarmos mais um clamo a Deus, que é no último dia desta poderosa corrente de fé, restauração profética. Nós estaremos dentro de poucos instantes entrando em oração, pedindo a Deus, para Deus entregar resposta, para Deus entregar milagre. Está em minhas mãos cada propósito, cada formulário que foi preenchido. Pessoas que acreditaram nesta campanha, que preencheram os seus formulários. E hoje nós estaremos aqui buscando a presença de Deus, no encerramento desta campanha, e pedindo a Deus, para Deus te entregar o grande milagre. Então já vai compartilhando com mais alguém. Escreve neste canal se você ainda não é inscrito, porque dentro de poucos instantes nós iremos entrar em oração. Eu estava, ó glórias a Deus, imprimindo cada formulário. E o Espírito Santo foi falando fortemente ao meu coração, que vai operar a maravilha, que vai entregar o glória, o grande milagre, a resposta para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Porque o Senhor falava comigo que tem pessoas que foram desprezadas, desprezadas, pessoas, ó glória, que foram abandonadas pelos parentes, pelos amigos. Mas assim diz o Senhor dos Exércitos. Ele tem cuidado de você, ele tem livrado você, ele tem te abençoado até o dia de hoje, e ele vai continuar cuidando, ele vai continuar abençoando. Basta você ficar firme no propósito, basta você acreditar em Deus. Anamassurimikantala séria, porque Deus, ele vai bradar sobre a tua vida, restaurar tua família, restaurar teu casamento, restaurar tua saúde, restaurar tua alegria. Então oremos a Deus, soberano Deus eterno Pai, Deus de glória, Deus de poder, Deus de eternidade. Neste momento glorioso de oração, ó Pai, nós entramos a sua presença mais uma vez, para aclamar ao Senhor, ó Deus, e suplicar a ti, a tuas infinitas misericórdia. Meu Pai está em nossas mãos, ó Pai, cada pedido de oração, ó Deus, cada formulário de fé, ó Pai, que foi feito, ó Deus, ao Senhor, que levantaram, meu Pai, as vossas fés, e a namassúria, e depositaram em ti, ó Pai, está aqui em minhas mãos, e eu quero orar, ó Pai, pela vida de cada um. Visita, meu Pai, este formulário de restauração, de casamento, entrega, meu Pai, o milagre, a resposta, o livramento, repreenda o divórcio, repreenda as brigas, as dissensões, meu Pai, dentro deste casamento, tem de misericórdia, meu Pai, tem de compaixão, Senhor, opera sim, meu Pai, as tuas maravilhas, olha esse formulário de fé, que está preenchido, ó Pai, pedindo a Deus, para Deus entregar a saúde, para Deus restaurar a saúde, meu Pai, visita, Senhor, a Yasmin, visita, meu Pai, a vida, meu Pai amado, de cada pessoa, ó Deus, que o nome está escrito neste formulário de fé, vai operando agora, vai trabalhando agora, o Senhor é quem opera, o Senhor é quem liberta, o Senhor é quem transforma, então transforma a vida desta pessoa, transforma a casa desta pessoa, a família desta pessoa, alabá surimicanta alabaia, orianda alabá canta alacéria, meu Pai, nós viemos aqui, ó Pai, somente para apresentar cada formulário, somente para entregar esta campanha em Tuas mãos, porque nós já cremos, meu Pai, que o Senhor já está operando, que o Senhor já está trabalhando, ó Deus, de uma forma gloriosa, de uma forma especial, então entrega a bênção, entrega a vitória, entrega o grande milagre, entrega, meu Pai, a restauração, ó Pai, porque a maior restauração, ó Pai, é o Senhor que entrega, é o Senhor, meu Pai, que restaura, é o Senhor que abençoa, então abençoa agora a vida desta pessoa, abençoa a casa desta pessoa, orianda alamá se clama, meu Deus, olha agora, essa pessoa que tem orado com fé, que tem acreditado, ó Pai, em cada propósito, em cada campanha, meu Pai, vai suplindo as necessidades, aí alegrando este coração, aí repreendendo a miséria, aí repreendendo o devorador, aí repreendendo a enfermidade, meu Pai, hoje é o dia da vitória, hoje é o dia do milagre, hoje é o dia da resposta, hoje é o dia da bênção, meu Pai, porque eu vejo a Tua palavra, o profeta deu ordem, meu Pai, para o general Namã, descer sete vezes, ó Pai, no rei beiro, meu Deus, eu creio, Senhor, no Jordão, ó Pai, enquanto ele descia, nada acontecia, mas no último dia, que ele desceu, na sétima volta, meu Pai, ele alcançou o milagre, ele alcançou a cura, a lepra desapareceu, então eu creio, que hoje é o dia, meu Pai, da última descida, e esta irmã, vai alcançar a cura, vai alcançar a libertação, vai alcançar, ó Pai, a providência divina, olha essa causa, na justiça, olha essa aposentadoria, orianda, ala basura, e me canta, ala séria, vai fazendo a grande obra, vai trabalhando, de uma forma especial, vai trabalhando, ó Pai, de uma forma gloriosa, na vida desta pessoa, a oração, que nós fazemos, é oração de vitória, é oração de milagre, porque hoje, é o dia do milagre, hoje, é o dia da confirmação, então, vai confirmando agora, o pedido dessa irmã, o pedido deste irmão, ó Pai, vai abrindo porta, aonde não tem porta, vai trabalhando, na vida desta pessoa, meu Pai, eu creio, que haverá alegria, eu creio, que haverá paz, na vida desta pessoa, ai me que faça, e me niquevando, orianda, la suria, meu Pai, vai operando agora, nós não sabemos, como orar, mas nós pedimos, ó Espírito Santo, em ter seda, ao Pai por nós, em gemidos, inespremíveis, ó Deus de verdade, ó Deus de poder, ó Deus de glória, vai trabalhando, em nossa, a la massúria, vai trabalhando, na vida desta pessoa, na casa desta pessoa, repreenda as afronta, os levante, de satanás, as obras de bruxaria, vai desfazendo, vai trabalhando, e vai governando, meu Pai, a grande exposta, o grande milagre, em nosso meio, em nosso coração, a la surianda, a la séria, é o último dia, e eu profetizo, debaixo da simplicidade, do Evangelho, meu Pai, eu creio, que haverá salvação, haverá libertação, haverá cura divina, porque o ministério profético, está sobre a vida, desta pessoa, a promessa profética, está sobre a vida, desta pessoa, ó Deus de glória, ó Deus poderoso, está entregando vitória, está entregando milagre, recebe aí agora, a tua vitória, em nome do Senhor Jesus, recebe aí o milagre, em nome do Senhor Jesus, recebe aí agora a bênção, em nome do Senhor Jesus, recebe de Deus aí agora, você que permaneceu, até hoje, o último dia, deste propósito, dessa corrente de fé, Deus vai restaurar a tua família, Deus vai restaurar teu casamento, Deus vai restaurar tua saúde, Deus vai restaurar tua alegria, a tua felicidade, isso é uma palavra profética, e se você tiver fé, no teu coração, esta palavra, já está mudando a tua vida, já está mudando a tua história, já está mudando o teu viver, porque você tem chorado, mas o Senhor está falando, a alegria está vindo aí, porque Deus está entregando a grande bênção, entregando o grande milagre, o seu formulário, estão em minhas mãos aqui agora, e eu estou orando com fé, juntamente com você, Deus vai te honrar, Deus vai te honrar, Deus vai te honrar, em nome do Senhor Jesus, então seja grato, porque operando Deus, sobre a tua vida, ninguém pode impedir, a inveja levantou, mas ela está caindo por terra, Satanás se levantou, mas ele está caindo por terra, porque Deus está te entregando a bênção, Deus está te entregando o grande milagre, então recebe aí agora, recebe aí agora, recebe aí agora, recebe a bênção, e agora, em nome do Senhor Jesus, enquanto eu oro, o Espírito Santo fala, que está mudando a direção de uma família, esta família, oh glórias a Deus, está sobre, uma grande, oh ameaça de Satanás, e o plano do adversário, é destruir esta família, por causa daquela obra de bruxaria, houve briga, houve contenda, até falaram em divórcio, mas através deste propósito, Deus está restaurando, e repreendendo, todo o mal, em nome do Senhor Jesus, então recebe a bênção, a vitória, em nome do Senhor Jesus, meu Pai recebe esta campanha, recebe este propósito, recebe cada formulário agora, entregando meu Pai a bênção, entregando a vitória, entregando a resposta, então confirma meu Pai o milagre, confirma a vitória, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo de Deus, amém meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, então está entregue a este propósito, que foi feito, debaixo da revelação, do Espírito Santo, Deus, Ele vai mudar a tua vida, Deus vai mudar a tua história, Deus vai mudar a sua família, toda a síndrome, oh glória de destruição, já foi destruída, pelo poder da palavra profética, que foi liberada, ao teu respeito, então todos os formulários, foi entregue em oração, nas mãos do Senhor, e eu creio que Deus vai agir, que Deus, Ele vai operar, e confirmar, a grande bênção, em nome do Senhor Jesus, amém, então encerramos essa campanha, e já estamos preparando, para iniciar um outro propósito, e eu creio que Deus, Ele vai confirmar a bênção, vai confirmar, o grande milagre, em nome do Senhor Jesus, iremos deixar também aqui, na descrição do vídeo, a chave pix, que é o CNPJ, da igreja, Pentecostal, Deus amou, se você é um ofertante, um dizimista, oferta, com alegria, com fé, que Deus, Ele vai prosperar, Deus, Ele vai abençoar, a sua vida, cem vezes mais, se você, vê a sua oferta de fé, você vai mandar, o seu comprovante, pix, o meu número do WhatsApp, que é 34988520422, juntamente, com o seu pedido de oração, e nós estaremos, orando por todos vocês, então fica na paz, o Senhor Jesus, e que Deus, vos abençoe, em nome de Jesus.